Convido você a orarmos o Salmo 104 e à medida que eu for fazendo essa leitura observe a perfeição do governo de Deus na sua criação. O Salmo fala louvor ao Deus Criador. Bendiga minha alma o Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento, faze aos teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram, com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisas que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Hão de beber todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas as aves dos céus têm o seu pouso e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto, diz tua morada, regas os montes. A terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses. As rochas, o refúgio dos arganazes, fez a lua para marcar o tempo e o sol conhece a hora de se pôr. Envia as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Envindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor! As tuas obras, fizeste todas elas com sabedoria, testa cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem e se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra, ele faz tremer todas as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Diga a minha alma, ó Senhor. Bendiga a minha alma, ó Senhor. Aleluia! Graças a Deus! Que perfeição! A criação de Deus e o seu governo sobre a sua criação. Mas nós sabemos que ainda há muita perversidade e maldade e por isso o salmista termina dizendo desapareça da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Quando isso vai acontecer? Quando o Senhor criar novos céus e nova terra. Enquanto isso, cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Bendiga a minha alma, ó Senhor. Aleluia! Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, te louvamos por tua magnífica criação. E como o Senhor sustenta e preserva tudo o que o Senhor criou para a tua glória. Obrigado, meu Deus, pelo sustento, pelo pão de cada dia. Ó Deus, pela tua bênção sobre a criação do Senhor governando. Porque o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Deus, rogamos as tuas misericórdias sobre nós, sobre as nossas famílias. A tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, ó Pai, todo o teu povo em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal Palavras e Obras.